Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V, o Assassin de Aluguel E galera, estamos aqui em St. Shores, né? No vídeo passado, a gente eliminou um fazendeiro A barra do Trevor praticamente tá limpa em St. Shores Então a gente tá pegando bastante alvos aqui E olha o carro que a gente vai trabalhar hoje O Mini Camper, galera! Olha esse carro, mano! E esse aqui, galera, é uma versão meio que esportiva, tá? Olha o escapamento dele E tá pipocando demais, mano! Cada trocada de marcha aqui é uma explosão nesse escapamento Vocês vão ver Olha que carro lindo, galera! Esse Mini Camper Mano, lindo demais! Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Mas se eu tiver pronunciando errado, vocês me desculpem aí, tá bom? Então vamos entrar no carro aqui Pra gente já começar a localizar nossos primeiros alvos de hoje Vamos lá, galera! E hoje a gente vai pegar aqui no Contractor, tá? Tô a fim de pegar uns alvos mais difíceis Então a gente vai pegar esse Contractor aqui hoje Ok? Vambora! Já estamos localizando Localizou, galera? Deixa eu só ver a localização São 15 alvos, mano! 15! E aonde que é isso, mano? Parece que é um... Não sei se aqui é um posto de gasolina Mas eu acho que não é um posto Porque não tem o símbolo, né? De posto de gasolina Cara, e tá muito perto, tá, galera? 700 metros Vambora Alvozinho já promete Mano, olha esse carro Cadê os pipocos? Aí, ó Tá dando os pipocos, mano Falei que tava pipocando mais, né? Não, é pipoca toda hora, ó Ó Nossa, esse aqui tá gostosinho de dirigir, tá, galera? Opa, vamos devagar E a gente já tá chegando aqui Perto da localização Nossa Senhora! Ah, mano, aí não dá não, véi Os cara já manda Manda o alvo Sendo que Os cara parece que já sabe o carro que eu tô Nossa, mano E tá vindo o bonde, viu, galera? O bonde dos caras ali, ó Ó um tanto de cara que a gente vai ter que matar agora, mano Nossa Senhora! Pegar uma metralhadora melhor aqui Vai, dá a polícia, viu? Relaxa Tô demorando demais pra matar esses caras, mano Vou ativar um ponto de fúria aqui, galera Tá faltando só um Relaxa Meu Deus do céu Cara, eu tive que usar esse efeito Porque senão a gente tava lascado Vamos tentar dar fuga aqui na floresta Ai, caraca Lazareto Parece que furou até meu pneu, mano Escuta aí só Mano, o cara deu um tiro de 12 aqui no meu pneu Tamo lascado, galera Tamo lascado Mas eu acho que a gente consegue dar fuga ainda, tá? Mano, esses alvos ali foi muito ruim, véi Muito ruim de pegar E isso? Pinote vem O Pinote vem, galera Consegui passar aqui, ó Beleza Tá vindo helicóptero, né? Tem que dar Pinote nesse helicóptero aí também Entra nessa fábrica aqui Nossa, esse carro não vira direito, mano Boa Galera, eu tô conseguindo sair fora da polícia, mano Por incrível que pareça Eu tô conseguindo sair fora da polícia Vamos sair aqui atrás desse supermercado, ó Tem uma Los Santos, galera Que ela é bem aqui perto A gente vai ter que ir lá, tá? O carro, mano No primeiro alvo, né? O carro nosso Já foi fuzilado E o policial, filha da mãe Ele tava com uma escopeta E deu um tiro bem no pneu Aí não tem blindagem que aguente Mas a gente vai arrumar o carro aqui Eu acho que eu só vou consertar o carro, tá? Ó, o que a gente vai ter que fazer? Consertar o carro E abastecer A gente não pode esquecer de abastecer, tá, galera? Vou parar aqui, ó Beleza Vamos consertar Eu não sei Se o meu pneu tá à prova de balas Mas Eu acho que não, né? Pneu Melhoria de pneu Pneu à prova de balas E seria interessante também a gente colocar um isofilme no carro Ok Já tava sem isofilme Agora a gente tá mais protegido aqui, ó Nossa senhora, mano Olha um isofilme, galera É G5, né? Tá maluco, mano Deixa eu abastecer o carro Beleza, galera O nosso O nosso primeiro alvo, né? A nossa primeira missão aqui no GTA V Assassino de Aluguel Deu certo Quase que deu ruim Mas no final deu certo Vamos tentar localizar novos alvos aqui Beleza Vamos ver De novo 15 A gente vai matar É a gangue inteira praticamente dos Losts Ah, eu já peguei os caras aqui já A gangue dos Losts, galera Ela costuma ficar nesse barzinho ali Que é bem na entrada da cidade ali de St. Shores E eles costumam ficar ali fazendo reunião, tá? Acho que eu já matei alguns ali já Só que teve uma vez, eu acho que era 20 Hoje tem 15, né? Na maioria das vezes A gangue dos Losts Elas fazem reunião Nesse barzinho aqui, ó Só que hoje a gente vai tentar pegar eles Um pouco diferente Vou tentar matar todo mundo na calada Com silenciador Só que a gente não pode alertar eles, tá? Eu vou deixar o carro parado aqui Se azedar A gente A gente foge Punha o muro E casca fora Eu vou tentar pular o muro aqui Já vi dois ali já Acho que vai ser um pouco difícil, viu, mano? De matar todo mundo na calada Porque tem aqueles dois ali E tem mais três aqui Relaxa que tem outro ali Relaxa Mano, eu matei muita gente agora Tem que agir um pouco rápido Nossa, era pra ter matado mais gente ali, mano Mas beleza Minha vida não tá boa Nossa senhora Essa arma aqui do Trevor tá leve, hein? Tá leve demais, mano Tá muito leve Nossa, tem mais gente lá dentro Eu queria tentar matar todo mundo na calada Mas a gangue dos Losts De padrão Eles já tem uma rixa com Com o Trevor Cala a boca Caraca, mano Eu tô matando todo mundo aqui Tem mais aí dentro? Não Galera Agora a polícia que deve ter cercado aqui, tá? Beleza Mano, a nossa localização do carro Ficou num local muito bom E ficou lá no fundo Vai, 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 vai Matamos todo mundo E de quebra Eu vou dar um pinote na polícia Vai precisar mesmo de mais apoio Porque o pinote vai vir Vai vir lindamente Ih, mano Eu já tô indo Falou Bora, 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 bora Dormiram no ponto Dormiram no ponto Tem um cemitério aqui de aviões Eu acho que dá pra gente tentar se esconder ali Mas se bobear, mano Eu vou lá pra casa do Trevor E aí a gente já pega uma vidinha lá Pra recuperar a vida Nossa, trabalhamos bem, hein A forma que a gente eliminou todos os alvos ali do Lost Lá dentro do bar Foi excelente, galera Deu boa, deu boa, deu boa Mano, os caras vão me achar só aqui dentro Já fugi Nossa, eu tô todo baleado O que eu vou fazer? Vamos pegar uma vida aqui na casa do Trevor E aí, Ron? Tranquilo, irmão? Deixa eu ver aqui, galera Se esse Contractor já tem alvos aqui pra pegar Vamos ver Localizando Ok Localizou mais um alvo aqui pra gente São Os caras estão armados E parece que estão em uma moto Vamos ver se é isso Então dá pra saber se estão de moto, tá? Tem dois alvos aqui E a localização tá perto Tá bem naquela rua de terra Que a gente acabou de passar Com o nosso Mini Cooper Mini Cooper Eu falo Cooper? É Mini Cooper Mini Cooper Fala o... Vambora, galera Mais um alvo aqui Na nossa lista Let's go Hoje a polícia aqui tá chegando pesado pra cima da gente, né? As duas missões Que a gente foi fazer agora A polícia chegou muito rápido no local E meio que forçando a gente a trocar tiro com a polícia Então é bom a gente ter um pouco de cautela aí Que a polícia tá aparecendo muito rápido Mano, esse carrinho tá muito bom pra dirigir, galera E esse Mini Cooper aqui, mano Eu acho que eu nunca dirigi ele no GTA Vai estar sendo a primeira vez Galera, nossos alvos estão acelerados, hein? Os caras já estão saindo aqui de St. Shores Os caras tá longe O Mini Cooper Mano, não é Mini Cooper não É Mini Cooper Galera Velocímetro é bem no meio do painel, né? É bem diferente Nossa, tô falando Mini Cooper Que Cooper É Cooper? Acho que não, né? Mini Cooper Mini Cooper Mini Cooper Sei lá Bora Tamo chegando perto do nosso próximo alvo Eles acabaram de descer aqui, ó Perto da favela do morro Será que vão subir na favela? Podia subir Não subiu na favela? Ok Hum, já até sei pra onde que a gente vai dar fuga Beleza, galera Os nossos alvos são esses dois que tá nessa moto, tá? Mano, dá pra gente esperar lá na porta da fábrica Vou tentar fazer uma ultrapassagem rápida aqui E eu vou esperar Os nossos alvos aí Nossa, tem uma polícia aqui, ó Ah, não, mano Muita de velocidade Aí lascou, viu? Acabei chamando a atenção aqui da polícia Parece que a polícia vai vir atrás da gente Aí é azedo, hein, mano Nossa Onde você vai, polícia? Olha como é que pega Nossa Olha, eu queria ter matado eles atropelando, tá ligado? Ui, eu meio que parece que tava até com lança-granada Nem sei pra onde que eu vou, mano Se eu pegar isso aqui Nossa, não capota não, Mini Cooper Mini Cooper Vamos subir aqui, rapaziada Beleza Tô falando, mano A polícia tá embaçando demais hoje Todo alvo que a gente vai eliminar A polícia na cola já Que que é isso, mano? Beleza, mais um alvo eliminado com sucesso Vamos lá, com o Tractor Capricha nesse aí Beleza, galera Já mandou a localização 1,890 km Deixa eu ver onde que é isso Mano, esse aqui eu não sei onde que é São 10 alvos Meu Deus do céu Pode preparar munição pesada aí Beleza, vamos pegar essa estrada de chão aqui, ó Tá, galera São 10 alvos Eu tô achando Que esses alvos Estão lá naquele cemitério de aviões, tá? Acho que eu vou optar Pra uma... É... Eu acho que eu vou optar pra matar esses alvos, galera De sniper, né? Eu acho que seria mais interessante A gente eliminar de sniper Pintar manter uma possível distância aí O problema é que a gente não tem uma... Um local estratégico Pra poder eliminar esses alvos Não, o cemitério de aviões é aqui É um pouco mais pra frente, mano Eu achei que era aqui, galera Me confundi ali agora no... No mapa do GTA V Na verdade É nesse galpão aqui, ó Ok Ah, tô falando Esses alvos aqui Tá bichado, mano Só pode Ó o que que eu tenho pra eles agora, rapaziada Será que vai dar boa, não? Vocês tem que vir preparado, mano Eu falei Tem que vir preparado E eu que não vi Eu não vi que eu tava com essa minigun, tá? Foi na cagada mesmo De quebra A gente vai fazer uma festinha aqui, tá, galera Com a Agni dos Losts Dá pra não explodir tudo antes aí Beleza De quebra A gente já dá aquela prejudicada Porque o Trevor Adora isso aqui, ó Nossa Senhora Mano, eu achei que o jogo ia até crachar Com essa explosão Mas beleza Polícia Polícia já avistou Nosso carro Não, não avistou Já era, rapaziada A fuga nossa vai ser de novo Dentro da casa do Trevor Consegui dar o pinote ali na polícia Já tá ótimo Cara, eu acho que a gente não vai trabalhar aqui Mais em St. Shores, tá? Em St. Shores, galera É uma cidade muito pequena Eita, poxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai, 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 vai Mano, pro hotel abandonado é uma boa, hein? Galera, vamos tentar ir pro hotel abandonado, mano O carro já tá no osso Não, no laboratório do Trevor aqui, ó Aqui já dá pra gente tentar esconder da polícia Vou colocar o carro aqui no fundo, ó Fechou? Rapaziada Conseguimos aí fugir da polícia Mano, em St. Shores a polícia tá ficando bem em cima, né? A gente não consegue trabalhar com uma certa tranquilidade Porque, assim, quando a gente aparece ali na região que está os alvos Já começa da polícia Os alvos já tá percebendo que eu que vou tentar matar eles Aí já começa aquela troca de tiro Tá difícil, mano Trabalhar aqui em St. Shores, tá? Eu tô pensando em a gente Talvez a gente possa ir pra Paleto Bay Que é uma cidadezinha aqui perto Ou vou ver se a gente consegue conversar com o Brain aí Pra gente voltar a trabalhar com ele, tá? Ele tem uma rixa aí com o Trevor A gente vai ter que tentar resolver essa rixa Fechou? Então é isso, galera Vou finalizando Muito obrigado, tá? Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui E pra quem assistiu o vídeo até aqui Pode deixar aí nos comentários Deixa eu ver Laboratório do Trevor, tá? Deixa essa frase aí nos comentários Pra eu saber quem tá assistindo o vídeo até aqui Beleza? Então é isso, galera Vou finalizando Falou e fui!